Olá, quarta-feira e Estação Cultura está no ar e no programa de hoje a gente destaca as artes cênicas. É isso mesmo, vamos falar sobre a 30ª edição do Porto Alegre em Cena, que lançou hoje a sua programação. E tem também uma entrevista sobre o espetáculo Espantalho, que faz sua estreia nacional neste final de semana. E a música, é claro, não fica de fora, a gente recebe aqui no estúdio Blues do Endes Serrano. A relação de pai e filho está no centro da peça O Espantalho. O espetáculo vai ter a sua estreia nacional de sexta a domingo no Teatro São Pedro. Quem nos conta mais é o diretor Bob Bales e o ator Werner Schunemann, que estão aqui no estúdio com a gente. Sejam muito bem-vindos ao Estação Cultura. Obrigado. Olá, boa tarde. É um prazer receber vocês aqui. É um prazer estar aqui. Bom, vamos começar então contigo, Schunemann. Você faz então um ator, é isso que, após a morte do seu pai, vai até o sítio dele para depositar as cinzas e encontra esse espantalho. Que espantalho é esse? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Esse espantalho é um espantalho que o pai dele sempre construía, porque a horta dele era à beira do rio. O rio enchia todos os anos, a enxurrada levava a horta e o espantalho, ele fazia mais um. Então, tem uma relação com esse envolvimento do pai dele com a horta, o que tirava um pouco da atenção do pai com o filho. E tem várias metáforas nisso aí, inclusive que o espantalho é uma maneira que nós temos de afastar de nós, da nossa área de vida, outros seres vivos. É para isso que serve um espantalho. Mas é uma peça sobre esse... Um encontro que, na verdade, traz à tona todos os desencontros desses dois. Do filho e do pai, agora já morto. Uma peça que vai trazer também um olhar sobre o lugar do masculino na sociedade atual. De como a gente precisa mudar ou, pelo menos, descobrir alguma coisa para que o homem sirva. E isso é muito forte no texto. E o texto também é muito emotivo. Tudo isso está muito relacionado com a vida, com a vida da família dele, de tudo que ele foi na vida. O fato de ser um ator é só um detalhe. É um detalhe que até as pessoas perguntam. Ah, mas é sobre você. Não, não é sobre mim, não. Não é sobre mim, não. Mas era importante que eu fizesse isso com esse tom, tipo assim, eu sei do que eu estou falando, sabe? Claro. E é muito sobre todos nós também, né, Werner? Porque não diz respeito... Claro, aborda esse universo masculino, a relação pai e filho. Mas ela fala muito também para o público feminino, porque fala de relação, né, entre aquele que deu a vida, né, e aquele que fica numa expectativa de amor também, né? Porque tu já deste uma pincelada que acontece quase que um ajuste de contas, digamos assim, nesse processo todo. É, é. E é interessante, a gente fez algumas vezes, nós apresentamos a peça para pessoas conhecidas, fazendo uma espécie de teste, né? E a reação das mulheres é idêntica à reação dos homens, sabe? É uma reação primeiramente comovida. E depois a reflexão sobre o que foi dito. Essa é uma peça que tem uma profundidade bonita. Ela tem uma profundidade que nos deixa assim, poxa vida, mas é mesmo. Sabe quando você ouve uma coisa e diz, cara, mas é mesmo, não tinha pensado isso ainda, sabe? Nesse sentido, esse texto, que é um texto do Bob Bales, que ele está extremamente up to date. É uma peça sobre o amor, né? Por trás de tudo está o amor, e o amor, às vezes, entre homens, pai e filho, amigos, e... É difícil, a gente tem uma dificuldade de expressar um sentimento tão básico na vida. Então, é uma peça sobre o amor, só que, às vezes, muito mal traduzido por nós, homens, entendeu? É um problema ser homem. Não temos um jeito de lidar com tudo isso, né? Era um tema que te chamava a atenção, que você gostaria de... Já pensava em escrever, Bales? Você escreveu o texto, mas com as percepções do Schunemann chegou ao texto final, digamos assim. Claro, é um assunto que a gente... Eu convidei ele para escrever, eu queria fazer um texto assim, um monólogo, e convidei ele para deixar comigo, que eu sei. Aí ele fez um texto maravilhoso. Claro que tem muita inspiração em outros autores, por exemplo, o Carta ao Pai, do Kafka, que mostra toda uma relação que o Kafka tinha, assim, mal resolvido com o pai, via ele como uma figura poderosa e tal, temido. Então, a gente faz algumas homenagens, tem um pouco dessa questão que o Paul Auster também, às vezes, fala sobre o assunto, mas é um assunto que o Werner teve essa sacação. Então, lá é o momento, Bob, de falar sobre isso, das pessoas, o público levar esse assunto para casa, reorganizar esses sentimentos, né? E foi... Está sendo um prazer estar dirigindo o Werner, que, sem dúvida, é um dos grandes atores que a gente tem no Brasil, no país, e é impressionante o trabalho que ele está fazendo nesse monólogo. E é a primeira vez que vocês se encontram, assim, nessa condição, né? Vocês já tinham se encontrado em outras oportunidades, mas... Aqui, aqui, no Pop Show. Exatamente. Que é uma outra proposta, né? Claro, claro. Com uma outra intenção, né? Mas é a primeira vez com um trabalho, assim, de reflexão mais profunda, mais filosófico, digamos assim, né? O Werner... E o primeiro monólogo, também, do Werner, né? Do Werner. Eu sou a geração que viu o Werner fazendo Verdes Anos, e a gente era fã daquela turma do Verdes Anos, e aquilo tudo que vem, todo aquele movimento cultural tão importante para a cultura do Sul do Brasil e do Brasil. Mas, enfim, é um prazer estar com ele, e o monólogo, eu acho que é um grande prazer que ele está tendo nesse momento na carreira, sabe? Se dedicar a isso, ao teatro. Você tinha já essa vontade, né? É, eu tinha, eu queria fazer... Desde 2015, eu estava encerrando a última temporada de uma peça que eu montei em São Paulo, que chama Querido Brams. E, em 2015, 2016, eu comecei a pensar em monólogo, que é sempre um risco, né? É um risco porque fica muito em cima de uma pessoa só, tudo que acontece na pele. Na verdade, de duas, né? Tem o diretor e tem o ator, mas a vitrine é o ator. E fiquei procurando monólogos, lendo coisas, né? A gente logo pensa em, pô, quero fazer um monólogo diferente, começa a ler textos do centro-europeu, né? Texto búlgaro, texto húngaro, texto polonês. Mas aí, quando eu assisti aqui, ainda no finalzinho da pandemia, lá na casa da Fernanda Carvalho Leite, o espetáculo dela, velha demais, que foi escrito e dirigido pelo Bob, eu assisti lá e o Bob estava presente. E na saída eu disse, cara, eu preciso falar contigo porque eu queria fazer uma coisa sobre o homem. E aí a gente começou a conversar, o Bob escreveu, nós arredondamos o texto juntos no final, mas, na verdade, o texto é dele. Mas o Werner se apoderou da história, acrescentou algumas situações que o personagem vivencia. Então, eu sempre falo, o texto final é meu e dele, porque há todo um corte do Werner, há a criação de alguns momentos, entendeu? E é isso, ele é o ator, é ele que está lendo e eu dou toda a liberdade para os atores nesse momento do monólogo, entende? Claro, isso é importantíssimo, né? Porque o resultado final, ele fica mais complexo e mais completo, né? E o Werner é um autor, ele lançou um livro recentemente, ele tem todo um conhecimento muito interessante, porque a troca foi maravilhosa. Foi mesmo. Mas, então, eu venho desde 2015, 2016, pensando nisso, de fazer... Se não tivesse havido o intervalo ali da pandemia, talvez a gente nem tivesse se encontrado. Porque aí eu estava no início já entrando numa série lá para a Globoplay, depois entraria mais uma novela, depois, sabe, isso tudo já estava acertado, tudo parou. E eu acabei em Porto Alegre. E aí foi a grande oportunidade desse encontro. Aí foi a grande oportunidade e isso foi maravilhoso, porque agora eu estou afim de fazer aí os próximos... Passar os próximos três, quatro, talvez mais, cinco anos com essa peça. Ah, que maravilha. Gente, a gente já está encerrando aqui a nossa conversa, que está maravilhosa, se estenderia muito ainda, mas eu não quero deixar de mencionar, Bob, tu falaste que é um espetáculo que propicia essa reflexão, organização de sentimentos. E vai ter na sessão de sábado uma conversa com especialistas na área da saúde mental. Então, só dar esse último recado antes da gente encerrar. Sexta e sábado, às 20 horas. E na sessão de sábado vai ter esse bate-papo, né? E para quem quiser continuar no teatro após o espetáculo, vai ser muito bacana. É o Júlio Conte, que também é diretor de teatro. Psiquiatra, né? A Luciana Pavão e o Euclides Gomes são psicanalistas. Vai ser um bate-papo sobre o espetáculo, sobre o que acontece nessa história. Maravilha, muito obrigada, gente. A gente que agradece e viva a TVA. Obrigado, a audiência. Bom, e lembrando que a gente fala mais sobre artes cênicas daqui a pouquinho. Agora nós vamos de blues aqui com o Andy Serrano, que está acompanhado pelo Bernardo Scarton na guitarra. Ele se apresenta no sábado no Espaço 373, mas depois a gente fala sobre isso. Agora, música boa. She's the girl in red-blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the woman that I know. She's the one who make me love, sweet, love, yeah. Bapalula, she's my baby. Bapalula, I don't mean maybe. Bapalula, she's my baby doll. Baby doll, my baby doll. Bapalula, I don't mean beb monte me wanted. Bapalula, I don't mean beb کا guitar. Lequé doll, my baby doll. Bapalula, I don't mean beb 솔직히. Bapalula, I don't mean bebida hunt. Bapalula, I think paper gritami be регedar for art. Bédio, I think implant a woman whohy becomes other. A CIDADE NO BRASIL 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 Na 29ª edição Foram 10 mil espectadores E nós esperamos superar Esse número agora em setembro Que maravilha E as pessoas vão ter acesso Online aos ingressos Já a partir da semana que vem Tem nas bilheterias do teatro Também normalmente um pouco antes Como é que vai ser a dinâmica? A imprensa começa a divulgar hoje A programação São 17 espetáculos locais E 5 espetáculos nacionais Então é uma programação bem rica Os espetáculos têm mais de uma apresentação Então ao todo são mais de 20 oportunidades De ir ao teatro Ou assistir a algum espetáculo da programação O desafio é fazer um encaixe Das peças Isso é importante destacar O festival acontece em diversos espaços E teatros da cidade Na rua também, na redenção No mercado público Nós vamos ter Apresentação de teatro de rua Mas no Teatro São Pedro No Teatro Renascença Na Sala Álvaro Moreira No Teatro do Centro Histórico Cultural Da Santa Casa Na PUC No Teatro da PUC Todos esses espaços São programados pelo festival A programação vai estar disponível Bem completa Com todas as informações A partir de sexta-feira Desta semana No site do festival E a venda de ingressos Começa no dia 15 Entrando pelo site É possível chegar A compra do ingresso O ingresso O valor mais caro É 60 reais Mas a média É menor que 30 reais E 20% da bilheteria É destinada Ao público de baixa renda De pessoas que participam De projetos educativos Sociais ou culturais O que também é uma característica do festival Oportunizar acesso à cultura Vamos deixar então o site Para quem está nos assistindo É o www.portoalegreensena.com Lembrando que o festival acontece De 7 a 19 de setembro E tem também o Instagram Não é? Vitor Arroba Apoa em cena Vitor Ortiz Muito obrigada Mais uma vez Por participar aqui Do Estação Cultura Nós é que agradecemos Em nome da equipe De toda a equipe do festival Que organiza o festival Pelo espaço E esperamos estar aqui Muitas vezes Até o final de setembro Obrigada E parabéns Pelos 30 anos de trajetória Até agora Obrigado Obrigado Obrigada E agora a gente faz Um pequeno intervalo E volta rapidinho Com o Andy Serrano É só um instante Don't need me Bebop blue Like she's my baby Come on pretty baby Let me be your man I haven't needed someone Now I want you so bad Stick with me Stick with me Stick with me Little darling You'll be happy As a woman can be Every time you kiss me You drive me so wild I just can't get you Out of my mind Stick with me Yeah Stick with me Stick with me Little darling You'll be happy As a woman can be Every time you kiss me You drive me so wild You drive me so wild I just can't get you Out of my mind Stick with me Stick with me Stick with me Little darling You'll be happy You'll be happy As a woman can be You'll be happy Tá bom demais. E chegou a hora da gente conversar com o Andy Serrano. No próximo sábado, junto com a banda Blues da Casa Torta, ele apresenta o show Blues Session no palco do Espaço 373. Tudo bem, Andy? Bem-vindo. Tudo bom, como é que tá? Bem-vindo, Bernardo Scarsson, ao Estação Cultura. Andy, conta pra gente qual vai ser o repertório da noite. Ah, o repertório é o seguinte. Clássicos do Blues, coisas que eu vi nessa carreira aí com 30 anos de palco, que eu pincei as coisas que eu mais curti ao longo desses anos todos e coloquei nesse show. Eu toco algumas coisas clássicas, assim, de Little Walter, de Junior Wells, mas também eu gosto de pinçar coisas dos anos 50, porque eu tenho um trabalho também de Rockabilly, que também trabalha a música dos anos 50, do rock and roll, e eu gosto de pegar aqueles clássicos e trazer eles pra uma linguagem mais bluseira. Principalmente uma linguagem bluseira californiana, como a gente no Blues conhece, como West Coast, que é um Blues bem jumpy, bem swing, mais jazzístico. E nada melhor que isso que estar acompanhado por Bernardo Scarton, porque tem essa linguagem espetacular, maravilhosa, e eu tô simplesmente fascinado em tocar com o Bernardo. É muito bacana, a gente tem feito alguns shows aí. E agora eles aceitaram o Blues da Casa Torta, ninguém menos que o Blues da Casa Torta, topou de ser essa banda que vai dar suporte pra eu poder contribuir com o Blues dessa forma. Então tô extasiado em tocar com eles e em tocar no 373 de novo, com essa formação, com esse show. Pois é, Indy, tu já tens uma trajetória assim, né, invejável, né, porque tu trocaste em importantes festivais, acompanhaste em importantes referências internacionais, né, conta um pouco pra gente desse teu percurso. Sim, é muita coisa, né, no Blues a gente teve uma... Te deu uma tarefa impossível agora, né. Resumir... É, resumir 30 anos é complicado, mas, tipo, assim, sim, os prêmios, né, o Açorianos com... na coletânea Bruce Farpoa, o Açorianos do meu disco, em 2001, a indicação, o privilégio de ter tocado junto com o Bebeco acompanhando o Nelisboa, os festivais de Blues, acompanhar e subir no palco como caras como o guitarrista do Howling Wolf, cara, sabe? Que era o... Herbert Samling. Entre outros, a gente acompanhar o Cara Ibel, que também tocou com o Muddy Waters, né, e tal, então, tantos outros nomes que vão me falhar agora, mas os festivais eram muita oportunidade pra isso, principalmente o Mississippi Delta Blues Festival, o Nato Blues Festival, e alguns outros festivais que a gente participou também, de forma, como músico, ou também de forma ativa, trabalhando na produção desses festivais, muito bacana. Tá ótimo, gente, muito obrigada pela presença, a gente ainda vai conferir um pouco mais do som de vocês, só pra deixar o público com água na boca pro espetáculo ali no 373, neste sábado, a partir das 9 horas da noite, no espaço 373, que fica na Comendador Coruja 373, os ingressos pelo simpla.com.br, tem também as redes sociais, perfil do Angel, arroba, Andy Boy Harp. Sim, é um nome antigo, mas que me segue, eu não consigo me livrar dele, mas tudo bem, eu gosto também, igual. Eu agora me apresento como Andy Serrano, mas no início da carreira eu me apresentei como Andy Boy. Tem uma história interessante sobre isso, porque eu me apresentei no meu primeiro show, era André Serrano e os Planaltos Blues, e o pessoal ligou lá pra produtora, pra publicitar café, dizendo assim, vai ter música tradicionalista, né? Tipo assim, claro, porque Serrano é muito historiológico por causa daquilo lá, né? Mas eu sou o Serrano de verdade. Tá certo, gente, muito obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês, um ótimo show. Bom, e o programa dessa quarta-feira já está encerrando, não esquece que às 10h30 da noite tem reapresentação da Estação Cultura, e também é possível rever esse e outros programas na nossa página da TVE, no YouTube. Nos vemos amanhã, às 6h da tarde, em mais um Estação Cultura Inédito, e a gente encerra com mais música do Andy Serrano. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!